Olá, bom dia, bom dia aos amigos da TV 247. Começando agora a nossa entrevista mais aguardada e mais esperada do ano, com o nosso querido presidente Lula, quem vai entrevistá-lo é meu amigo Gustavo Conde, minha querida amiga Tereza Cruvinel. E eu já começo fazendo a primeira pergunta aqui, presidente. 580 dias sequestrado pelo Estado brasileiro, 20 dias de liberdade. Me marcou muito uma foto que o Stucker fez sua, acho que no primeiro banho de mar na Bahia, e eu queria te perguntar, como é que é a sensação de saborear a vida? O senhor está podendo saborear cada detalhe da vida, ou já foi consumido pela rotina da política, aqui do próprio PT, ou as coisas mudaram depois desse período? Atush, primeiro, queria te dizer da alegria de poder estar tendo essa conversa com você, com a nossa querida Tereza Cruvinel, com o nosso querido Conde, e com os ouvintes, os telespectadores da 2400. Olha, eu, na verdade, Atush, eu aprendi a viver dentro de uma cela. Eu, quando cheguei lá, eu me dotei, sabe, de uma necessidade de não permitir que a prisão me abalasse. Então, tudo que as pessoas achavam que era ruim, eu transformava em bom, dizendo que o povo estava pior do que eu. Então, o fato do povo, sabe, sempre ser meu paradigma, me deixava confortável. Quando a marmita vinha ruim de domingo, que a carne vinha, sabe, não dava nem para mastigar de tão dura, eu falava, tem milhões que não estão podendo comer nem essa carne. E assim eu fui levando. A cama era pequena, às vezes a cama me dava uma dor nas costas, desgraçada, e eu falava, tem gente que dorme pior do que eu. E isso me fez viver radovelmente bem com esse comparativo com a sociedade brasileira. Obviamente que quando você sai e que você começa a respirar o ar puro da liberdade, é outra dimensão. É outra dimensão. E eu, aos 74 anos, quero aproveitar a liberdade para poder viver um pouco a vida daquele Sabiá que cantava no Paz e Bem do Mauro Lopes. A favor do Sabiá do Mauro Lopes. O Sabiá era uma loucura, então eu ficava imaginando o canto da liberdade. Eu fui preso injustamente, eu sei das sacanagens que fizeram para me prender. Eu, a única coisa que eu gostaria é que se os canadas que me prendessem tivessem uma prova, demontem para a sociedade a prova de me desmoralizem. Eu já cansei de apresentar a prova da inocência, eles não apresentaram nenhum. E eu sei que tem muitos processos, então eu sei que eu vou viver uma vida de muita batalha daqui para frente. E faço ela prazerosamente. Porque eu sei que os que estão me acusando fazem parte de uma quadrilha. E, ao mesmo tempo, eles são defendidos por uma parte da mídia brasileira que não tem como desmenti-lo. Ou seja, a Globo entrou numa encalacrada que ela precisa fazer com que a mentira perdure porque ela criou os deuses de barro. Então ela não tem, você veja, era do intercepto, até agora não deu nada a não ser para justificar as aulas que o Faustão deu para o Mauro. De dicção deve ter sido. Então eu estou muito à vontade. A liberdade é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Eu estou bem, estou sabendo dos processos que eu tenho e estou afim de enfrentar porque quem tem o condão da inocência que eu tenho não tem medo de enfrentar a diversidade. Estou muito bem, com muita vontade de brigar. Saboreando, né? É, saboreando, deve. Mesmo com essa técnica de se manter otimista, deve ter havido o pior momento na prisão, como deve ter havido também o melhor momento na liberdade. O que foi pior lá e o que está sendo melhor aqui? Olha, o pior da prisão era sábado e domingo. Na fábrica, quando a gente tem liberdade, a gente vive torcendo para chegar a sexta-feira, para chegar ao sábado e domingo. Para mim, a sexta-feira começava o sofrimento porque eu não ia ter nem a comida, sabe, da Janjinha, nem visita do meu advogado, do Rocha e do Caetano. Eu ia ficar praticamente dois dias e meio trancafiado. Só tinha, às vezes, quando o tempo estava bom só. Então, era o pior dia. Obviamente que a notícia da morte do meu neto Arthur, a notícia da morte do meu irmão Vavá, a notícia da morte do Sigmaringa Seixas, eu tinha brigado com o Sigmaringa porque ele foi me visitar e ele já não estava bem. E eu fiquei muito nervoso com ele. Eu falei, Sigmaringa, se é para você me visitar com essa cara de choro, não venha mais. E o coitado não foi mais porque ele foi internado e morreu. Depois eu fiquei sabendo da última morte do Dr. Gu, sabe, meu grande companheiro aqui, dizia que ele ficou doente porque eu fui preso. Na verdade, ele estava com câncer e morreu. Esses foram os momentos piores. Qual foi o melhor momento? O melhor momento, sabe, foi quando a gente conseguiu colocar a Janjinha na família e ela passou a fazer a visita junto com a minha família. Sabe, que foi uma coisa muito importante, ela entrar junto com o meu filho lá. Foi. E aqui fora? O que está sendo melhor aqui fora? A verdade foi o meu reencontro com aquele povo da Vigília. A vontade que eu tinha de sair daquela cela e dar um abraço, um beijo em cada pessoa daquela cela. Você não tem noção de como pessoas invisíveis que eu não conhecia, eu só escutava o grito, cresceram dentro de mim. Ou seja, cada pessoa daquela virou um símbolo para mim. Ou seja, eu, por acaso, em Pernambuco, eu encontrei com um cara que tinha uma cachorrinha e que ele dormia com a cachorra e a Janja hoje cria a cachorra dele. E ele que devolve a cachorra e eu falei que não vai devolver mais. O cara está lá em Recife, acho que está namorando lá, mas o cara ficou todo o tempo na Vigília. Então, para mim, Tereza, você imagina, pessoas que eu não conhecia, pessoas que ficaram 580 dias com frio, com chuva, com a diversidade da Política Federal ou de provocadores gritando bom dia, presidente, boa tarde. Quer dizer, para mim foi uma coisa extremamente gratificante. Eu vou carregar para o resto da vida. Eu vou carregar para o resto da vida. Eu queria aproveitar que a Tereza falou da Vigília e fazer uma pequena... do sentido de Vigília é, na psicologia, na psicanálise, é você estar acordado. E o inconsciente é o sono, é a vida onírica. Então, de uma certa maneira, parecia que o Brasil estava ali, em Curitiba, acordado, a Vigília dava esse sentido ali para a sua presença. E, de uma certa maneira, o Brasil todo dormindo. Quer dizer, um processo muito terrível, fora, político no país. Você foi privado da candidatura e teve de processar essas informações ali, ali, num espaço que acabou ficando, acabou nascendo um novo Lula ali dentro. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, quer dizer, de sentir o país numa situação em que você só poderia agir através dos comunicados, ali de dentro da prisão política. O Conde, eu tive um dia, assim, eu, quando cheguei lá, a primeira coisa, esse é um fato hilariante, eu cheguei lá, eu fui com o delegado, com o Sigmaringa, com o Cristiano na... eu falo cela, mas era uma sala, né? E chega lá, o Charles Dallas começa a pedir para mim tirar os cadastros do calção, da roupa. Para não se matar. Aí eu falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você, eu não vou me matar. Eu não vim aqui para me matar, não fique preocupado que eu não vou tomar nenhuma atitude. Aí ele... Mas é um protocolo, né? É um protocolo. É um protocolo. Aí, quando eu chego lá, eu tive muitas incertezas no primeiro dia, muita, muita. Eu tinha tido confusão à noite, quando eu cheguei de helicóptero, eu sei que houve um bafafá lá no... na vigília, provocadores e uma série de coisas. E eu fiquei... fiquei apreensivo. Que confesso que eu estava apreensivo com a desgrata que pudesse acontecer com alguém na vigília. A partir daí, eu me dei conta de que eles tinham cometido um erro ao me prender. Era o segundo erro que eles cometam ao me prender. Em 80... Em 80, eu estava com uma greve para cabrar, quando eles me prenderam. Aí a greve ressurgiu, durou 41 dias. Aí, quando eles me prendem, eu falei, esses caras são babacas. Às vezes, esses caras me prenderam, eles vão pagar o preço de ter um inocente preso, fustigando a vida deles, e eles vão ficar com dificuldade de encontrar respostas. Porque chega uma hora que você não tem mais como explicar a mentira. E isso me dava uma força interior excepcional. Eu acho que eu fui crescendo lá dentro por causa dessa certeza que eu tinha que eu poderia sair mais forte. Aí, quando começam a aparecer as pesquisas, logo no primeiro tempo. E eu cresci praticamente em 16 pontos do dia que eu entrei ao dia que eu desisti, porque foi um outro momento triste. Aí eu te confesso que talvez tenha sido o momento mais complicado, porque eu tinha... Eu, quando resolvi ir para a Polícia Federal, porque eu digo sempre, eu poderia não ter ido, eu poderia ter ido para o embaixado, eu poderia ter saído do Brasil. Mas eu estava tão convencido da minha inocência, que eu falei, eu vou, porque eles vão me tratar de fugitivo, eu quero tratá-los de mentiroso, por isso que eu vou lá para dentro. Aí eu tinha... Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Os advogados diziam que eles não poderiam evitar que eu fosse candidato. Me mostraram 500 casos, 600 casos, 1 milhão de casos, que não tinha como impedir de eu ser candidato. Até que o Barroso deu aquele voto de que subjunto não podia ser candidato. Que eu tive que assinar a carta de destino da candidatura. Eu lembro que eu escrevi para o PT dizendo o seguinte, eu estou me sentindo como uma mulher grávida que está indo dar luz e não tem ninguém para pegar da mão dela. Então, o senhor, ao contrário do que alguns dizem, que era uma candidatura fake, que era um fingimento, inclusive o senhor acreditava realmente que podia ser candidato. Acreditava, 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 viamente. Eu tinha informações jurídicas de que não tinha como evitar que eu fosse candidato. E eu tinha a convicção que eu ganharia as eleições. Eu tinha, sabe, da mesma certeza que eu tinha em 2002, em 2002, eu nunca tive dúvida que eu ia ganhar do Serra. Eu lembro que quando foi para o segundo turno, eu cheguei no comitê, estava o Zé Dirceu nervoso, estava um monte de jeito nervosa, e falei, gente, essa eleição não tem como eu perder. Os astros estão dizendo que ela é para mim. Sabe? E eu fiz uma campanha muito tranquila, e eu tinha certeza que eu ganharia do Bolsonaro. Eu tinha certeza. Era só lembrar o povo das coisas que aconteceram na vida do povo. Por isso foi preso. Aí quando eles me tiraram, realmente, ali foi uma semana complicada para a minha cabeça. Eu sabia que o Haddad era um bom candidato, o Haddad é um cara preparado, o Haddad é um cara que cresceu de forma extraordinária, é um cara que eu tenho total confiança. Não era pelo fato de ser o Haddad, era pelo fato de ter me tirado, sabe, um sonho que eu estava acalentando, e seria uma tesão do caramba. Eu seria... Ganhar uma eleição de dentro da cadeia. Eu seria presidente dentro da cadeia. Seria fantástico. Presidente, a gente vai falar bastante política, mas eu pedi várias perguntas para a comunidade 247, né? E uma coisa que chegou muito foi o seguinte, se o senhor pensou em desistir, jogar a toalha em algum momento, o senhor já falou aqui da sua força interior, o senhor falou também que transformava o negativo em positivo. é aquele ditado de fazer do limão a limonado a caipirinha, né? Mas 580 dias pode chegar o momento em que você fala, bom, agora não está dando mais. Não teve nenhum momento assim de, né, não vou sair daqui, por exemplo? Não teve. Eu recebi a orientação de advogados, e outro companheiro do PT mandava recado para mim, olha, você não acha que seria importante você aceitar a transferência onde estava o Vacar, onde estava o Zé Dirceu, porque aí você tem jeito para conversar, aí tinha gente preocupada com o meu isolamento. Eu lembrei de outra coisa que me alimentava. Eu quando fiquei viúvo em 1971, no meu primeiro casamento, eu sonhava em viver sozinho, sonhava. Sabe, estava aquele sonho que ia viver sozinho. A minha mãe morava com a minha irmã, a minha mãe largou a minha irmã e fez eu alugar uma casa para ir morar comigo. Então o meu sonho de morar sozinho acabou. Aí, quando eu estava preso, eu falei, quem sabe seja uma aprovação de Deus, eu estou agora sozinho. O senhor até falou para o Florestan na primeira entrevista, pô, quero jogar cueca. Agora não tem mais recado, agora eu estou do jeito que eu queria, tirar a meia, não tem ninguém para dizer, qual é a minha? Ou tirar a cueca, jogar a camisa, deixar a toalha no chão, falei, agora eu estou como Deus quer. Isso também me alimentava. Me alimentava. Eu não tive nenhum momento de desespero. Nenhum momento. Primeiro porque eu lia bastante, eu via, posso dizer para vocês, que eu assistia todos vocês muitas vezes, muitas vezes, ou seja, às vezes eu dormia meia-noite, às vezes eu via duas vezes. Eu fazia uma hora e quarenta de esteira assistindo vocês, sabe? Tudo que é debate que vocês faziam, eu assistia. Então aproveita e recomenda para o público agora. Eu acho que o 247 é um bem e é uma alternativa para a sociedade brasileira. Ou seja, você não tem porquê não assistir o 247, não ser assinante, porque é uma coisa nova, é uma coisa que você está criando, que você está interagindo. Não é uma coisa para você só ouvir, é para você dar palpite, para você brigar com o cara que está falando, para você dizer que não acredita nele. Eu acho que é uma coisa fantástica, diferentemente de ver um canal de televisão aberto, ou esses a cabo, que você só ouve o que os caras falam e depois não acontece nada. Você não tem nem como responder ou xingar. Então eu quero dizer que para mim você foi um bem extraordinário. Eu via de tudo, porque o Marcola passava gravando, eu recebia uma parte de manhã, sabe, de manhã eu recebia, e à tarde eu recebia uma penca, e de sábado e domingo eu recebia a pano, para ninguém botar defeito. Sabe, eu via até, às vezes ele mandava coisa que vocês tinham falado na sexta, para me ver na segunda-feira de manhã. Muito obrigado pelas mensagens que a gente recebia, a gente recebia várias sugestões. Eu parei de mandar mensagem, porque toda vez que eu mandava mensagem, vocês divulgavam. E aí, para todo mundo, divulgava. E aí o Marcola começou a falar, não, você tem que mandar por isso, porque as pessoas amam a tua letra. Mas algumas foram muito importantes. Por exemplo, uma numa época que o Estopa estava meio deprimido, então o senhor tirou ele daquele baixo astral. Eu estava puto com a Estopa. Aí eu não ganhei nenhum bilhetinho. Mas você não estava com a gente ainda. Ele é um moleque genial. Ele é muito bom. Ah, mas ele não pode... As coisas não acontecem como a gente quer. Se o senhor não estava desistindo lá, imagina que do lado de fora que não podiam jogar a toalha. Eu, na minha vida, eu não tenho tempo para desistir. Eu digo sempre o seguinte, olha, a minha cabeça, ela tem uma imagem que é o seguinte, eu via minha mãe, às vezes, na cozinha, com uma penca de filho, sentado no chão. A minha mãe não tinha o que colocar no fogo, e eu não via minha mãe reclamar. Ela só falava, amanhã vai ter. Então a minha vida é assim. Não tem... Ou seja, é esperança. Sabe, então é o seguinte, se uma coisa não deu certo hoje, amanhã vai dar. Se não der amanhã, vai dar depois da manhã. Não há por que desesperar. Na minha cabeça não existe a palavra desesperar. Eu não tomo decisões com 39 de febre ou 40 graus. Eu tenho que esperar a febre baixar para eu tomar decisão. Eu não gosto de fazer nada precipitado, eu não gosto de tomar decisão sem conversar com pessoas, eu sempre tenho algumas pessoas que eu ligo, que eu consulto, que eu quero saber, para ter certeza do que eu vou fazer. Errar o menos possível. E quando eu tomar decisão, tomar com muita coragem. Eu tomei a decisão, sabe, contra a vontade de muitos amigos meus, de ir lá para a Federal. Tinha muita gente que dizia, Lula, não vá. Lula, vá para tal lugar. Lula, vá para tal lugar. E eu me convenci, me convenci que o jeito que eu tinha de enfrentar essa briga era ir para lá. Porque eu ficava imaginando, eu numa embaixada, eu num outro país, as manchetes, Lula fugitivo, Lula não sei das quantas, sabe, e pegava mal. Eu via, quando eu era mais novo, eu via a ditadura militar, ali no Lago de Solbento, fotografia dos meninos, Zé Zeno Minos, Zé Disséu, fugitivo, terrorista. Eu não quero uma imagem assim. Então eu vou para lá, eu vou ficar pertinho deles para poder desafiá-los. Então eu estou convencido que eu estava certo e estou convencido que eu vou ficar por aqui, eu vou vencer cada processo meu desmascarando cada delegado que fez o inquérito que mentiu, cada promotor que fez a acusação mentirosa e cada juiz que mentiu a meu respeito. Eles têm a obrigação de ver os autos do processo. Porque o que acontece, Atush? Você tem um inquérito, que é um negocinho pequeno. Aí você tem uma acusação que é um negocinho pequeno. Aí você tem a defesa. Olha, nesses três documentos, que poderia ser cem páginas, duzentas, hoje você já tem três milhões de páginas. Significa que ninguém vai ler a primeira. Então o principal que é a minha inocência é que ninguém lê. Nem passa por ela. Ninguém lê, nem passa por ela. Então o que eu quero é o seguinte, leia, leia. Se você quer saber se eu tenho um apartamento, é simples. É você ir no cartório saber se tem alguma escritura, se tem algum pagamento, se tem algum recibo, se tem alguma coisa. Se não tem, não é meu. A mesma coisa é da chácara. Ah, o Jacobitá está vivo. Está com mal de impacto, o Jacobitá. Eu nem envolvi ele por causa disso. Mas o Jacobitá está vivo. O filho do Jacobitá sumiu. Eles já reconheceram. Agora não tem a reforma. Olha, se não é minha, pode fazer quinhentas reformas que eu não tenho nada a ver com isso. Agora ele não tem prova. Ele tem uma tese. Qual é a tese? O Lula não pode ficar solto. Então, eu queria falar sobre isso. Fala, só queria, antes de passar para a Tereza, presidente, quando o senhor fala essa questão que não queria ter a imagem do fugitivo, do preso, aliás, do fugitivo, do terrorista. Uma vez a gente fez um encontro 247, foi muito interessante o que uma psicanalista falou. Ah, o Lula agora passa a ter um novo lugar de fala, que é uma expressão da moda. É o lugar de fala do preso político. E a história já o reconhece como preso político. Passo para a Tereza, então. Então, o senhor acabou de dizer que está convencido de que vai continuar em liberdade e existem alguns caminhos para isso acontecer. O mais imediato é o acolhimento pelo Supremo da tese da sua defesa de que o Moro, Sérgio Moro, não foi um juiz imparcial. Isso pode ser julgado ainda esse ano, o que levaria à anulação da sentença no caso do Triplex. E o caso do SIT, eu acho que hoje mesmo ela vai se retornar. depois nós vamos falar disso, que está sendo julgado lá em Porto Alegre, TRF4. Isso deve voltar para a primeira instância, porque também tem irregularidades no processo. Mas eu queria saber como o senhor vê o movimento do Congresso, dos setores mais reacionários do Congresso, para restabelecer, incluir na própria Constituição, a prisão em segunda instância com o único objetivo de te mandar para a prisão de novo. São os setores conservadores do Congresso, o senhor ali está juntando bolsonarista com outras direitas e tal e tal. O senhor está em liberdade e tem enorme capacidade de influir no jogo parlamentar também, embora saiba que não... imagino que não fará isso por ser causa própria. Mas como o senhor está vendo essa movimentação do Congresso para aprovar essa PEC que volta em segunda instância para dentro da Constituição? E aí isso resulta na sua prisão. um amante da democracia como eu só pode ficar triste. Porque eu não posso aceitar as pessoas ficarem brincando com a Constituição, achando que você pode mudar ela porque te interessa hoje, amanhã eu posso mudar porque não me interessa mais. Ou seja, se você imaginar a famosa Constituição cidadã que foi tão promulgada e tão elogiada, sabe, no dia 5 de outubro de 1988 quando nós aprovamos ela, ela está sendo desmontada porque alguns imbecis que estão nesse governo chegam a dizer que não é possível governar o país com essa Constituição, que o orçamento não cabe dentro da Constituição. Quem não cabe dentro da Constituição é a ignorância deles. A falta de senso democrático deles. Então eu espero, eu espero que se forma a maioria no Congresso Nacional capaz de perceber que não dá para você mudar a Constituição a bel prazer da conjuntura. A Constituição é um documento sério e ele deve ser o mais eterno possível, o mais longevo possível porque ela é uma garantia daquilo que nós achamos que pode dar à sociedade estabilidade. Eu acho que a Suprema Corte tinha cometido um erro em 2016, fez uma certa correção do erro, sabe, porque não deveria ter feito o que fez em 2016, mas se fizeram para me prender, conseguiram o feito e se querem fazer outra vez para me prender, que façam. Acontece, sabe, que a vida do Lula é muito passageira, a vida do país é eterna, a vida do país é para sempre, a democracia não termina com o Lula. Sabe, esses caras poderiam ter a coragem, a decência de me derrotarem em uma eleição. Sabe, eu sou um cara que não tem diploma universitário, eu sou um cara que o máximo que eu tenho um curso de Senai, esses caras podem me derrotar, eles são filósofos, sociólogos, não sei das coisas, eles podem me derrotar com a sabedoria deles. Sabe, por que eu não sento o debate? Eu perdi três eleições, você acompanhou, você viu que eu não reclamei, que eu não fiz um jeito de protesto, eu aprendi com o Lula, ia para casa, lambia minhas feridas e me preparava para outra. Ora, o PT certamente teria ganho em 2014, como ganhou, teria ganho em 2018 e teria ganho em 2022, vai ganhar em 2022. Eles sabem disso. Com quem? Ele vai ganhar, não sei com quem, mas ele sabe o seguinte, essa sociedade precisa voltar a ter o direito de comer carne, que hoje não está podendo mais. Está caro, viu, presidente? Sabe, a coisa mais extraordinária que eu sentia quando era presidente um pião pegar um carro e falar assim, fala para o Lula que eu estou comendo picanha, vou fazer um churraco de picanha, vou tomar uma cervejinha gelada. Porra, fazer os pobres, eu lembro de uma vez, oh Tereza, uma cunhada minha, ela estava pagando 23 reais o saco de carvão e ela me liga, ô Lula, avisa aí, o saco de carvão baixou para nove, saco de cimento, para nove reais. Eu falei, porra, os meus economistas estão bons. Então é fácil fazer esse país voltar a ser feliz. As pessoas precisam do quê? As pessoas querem, primeiro, todo mundo quer casar bem. O homem quer casar com a mulher bonita, a mulher bonita quer casar com o bonito. Todo mundo quer ter uma casinha. Né? Ninguém quer luxo. Todo mundo quer ter um carrinho, porque também ficar esperando horas não é bom para todo mundo. Sabe, todo mundo quer, no final de semana, comer um churrasquinho, tomar cervejinha com a família. É o mínimo, 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 todo mundo quer trabalhar e levar para casa. A comida com o suor do seu sangue, sabe? Ou melhor, com o sangue do seu trabalho. Isso é o mínimo. E nós provamos que é possível fazer isso. Nós provamos sem fazer milagre. Nós incluímos o pobre. O pobre não é o problema, o pobre é a solução. Coloque ele dentro do orçamento. Dê a ele a chance de trabalhar. Sabe, que ele vai cuidar da vida dele tranquilamente. hoje nós não temos isso. Hoje nós não temos isso. Você não vê o presidente falar em criar... Agora vai criar emprego. Ele vai taxar o salário de desemprego para poder criar a possibilidade de um mais jovem ser contratado para ocupar o lugar do mais velho. Ou seja, é uma coisa, assim, insana. O que está acontecendo no Brasil deve ser tratado por um jornalista competente com você, Tereza, como um gesto de insanidade de um governo que não tem criatividade e que está pensando em destruir tudo. Destruir tudo que foi construído durante quase um século. Destruir em nome do quê? Em nome do quê? Em nome do emprego fácil? Em nome do caralho que, sabe, carregar pizza numa bicicleta, do negro trabalhar com Uber, sem carteira profissional, sem vínculo em emprego, sem acidente de trabalho, sem garantia de nada? É esse o Brasil que nós queremos? Não, eu acho que é possível provar que esse país pode ser diferente. E eu estou disposto a dedicar cada minuto da minha vida para provar que esse país não precisa ser assim. Vou passar para o Conde, mas só vou ler um comentário aqui do Leonardo Estopa que está mandando aqui o superchat dizendo eu estou na roça, mas meu coração está nessa mesa com o Lula e a família 247. Abraços a todos. E queria dizer para o pessoal do superchat que a gente vai fazer um programa à parte depois porque não dá. É muita mensagem e a gente não pode cortar o raciocínio aqui do presidente. Fala, Conde. Você falou a palavra insanidade. Chegou um momento em que o PT e os governos democráticos Lula e Dilma fizeram do país um país tão forte que a oposição acabou perdendo o discurso. Isso foi um fenômeno inclusive mundial. Quer dizer, a civilização foi se aproximando do discurso progressista e a direita sobrou o que? O neoliberalismo. Eles foram fugindo do debate e chegou no momento mais dramático que são as eleições de 2018 em que o Bolsonaro praticamente não foi debater. Quer dizer, ele não debateu, fugiu do debate. Você tem uma espécie de colapso do debate político justamente porque o PT vinha com muita força sempre e é uma força nacional. como se desvencilhar desse dilema? Quer dizer, a América Latina inclusive está passando por um momento de conflagração nesse mundo do debate público, do debate político. Você é uma pessoa que sempre estabeleceu o debate, sempre quis debater com o povo brasileiro, com todos os segmentos da sociedade. Como recuperar esse problema? Você sabe que eu acho, eu sou uma pessoa que acredito em Deus. Eu acredito na existência de um ser superior que de vez em quando coloca a mão na gente e faz a gente fazer coisas que não está no nosso normal fazer. Veja, eu tive a sorte de ser criado por uma mãe analfabeta que fez a gente virar cidadão. Sabe, nenhum da minha família abaixa a cabeça. Depois eu tive a sorte de entrar no sindicato e viver talvez o melhor momento do sindicalismo brasileiro. Depois eu tive a sorte de ser deputado, eu era contra a política. Eu dizia em 78, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Tá? Aí, em junho, estava apoiando o Fernando Henrique Cardoso para senador da República. E depois eu tive o prazer de ser constituído, que foi o melhor momento do Congresso Nacional. Acho que não tem outro momento. Sem dúvida. E depois virei presidente da República e tive o prazer de fazer a melhor governança que esse país viveu durante toda a sua independência. Qual é o segredo? O segredo é estabelecer a convivência de aprender a conviver com as pessoas sem querer que as pessoas sejam iguais a gente. Tentar conviver com as pessoas na diversidade. Ou seja, eu não quero casar com você, mas eu quero ser seu amigo. Eu quero debater com você. Eu quero concordar e discordar de você de forma civilizada. É isso que eu aprendi a fazer na minha vida, desde o sindicato até a presidente da República. E foi uma coisa incrível porque de repente o Brasil virou protagonista internacional. Eu posso dizer hoje, já há quase nove anos fora do governo, que o Brasil nunca viveu o momento internacional histórico que ele viveu. Nunca viveu. Eu era respeitado por Bush, por Obama, por Sarkozy, por Chirac, por Gordon Brown e por Tony Blair. Era pelo governo por Angela Merkel, o Shroide. Era pelo governo da Índia, pelo governo da China, era pelo governo da Rússia, Menedé de Puto. Ou seja, nós éramos tratados com uma certa deferência. Porque o Brasil não tinha contencioso e a gente tratava todo mundo muito bem. Olha, quando o país deu esse salto de qualidade, nós começamos a perceber uma certa ciumeira. Os americanos nunca permitiram que o Brasil fosse protagonista em nenhum momento histórico. E aí eu comecei a perceber que a gente estava, sabe, a gente conseguiu criar na UNASUR uma relação entre Kirchner, Michele Bachelet, Chávez, Evo Morales, Rafael, mesmo com o Uribe, que era um cidadão de direita, era uma relação muito civilizada. Eu era utilizado como uma espécie de paizão, sabe, uma espécie de conselheiro. Eu gostava dele, eles gostavam de mim. A minha conversa com o Chávez era quase de papo para filho, chama do Chávez, atenção, não faça isso. Ele me ligava, liga para o Bush, eu ligava para o Bush, não faça isso. Era uma coisa tão harmoniosa. Gostar da conversa, né? Era uma coisa tranquila. E o Brasil ia crescendo, ocupando espaço. Nós fomos no Irã fazer um acordo junto com a Turquia que a União Europeia e os americanos não conseguiram fazer e o que eles fizeram é mequetrefe diante do que nós fizemos. E o prêmio que nós ganhamos foi aumentar as sanções ao Irã de raiva, porque a Reina do Quinto não queria. Então o Brasil pode ser isso. O Brasil, ele tem que ser o estimulador da harmonia. Aqui na América do Sul, o Brasil é o maior, é a maior população, tem mais tecnologia, é mais rico. Então o Brasil tem que ser uma espécie de companheiro mais velho. O cara que alimenta, o cara que estabelece o concórdia e não discórdia. Pegando o gancho, presidente, o que o senhor falaria hoje para os líderes sul-americanos? Por exemplo, Sebastião Pineda no Chile. O pau está comendo, lá a população continua na rua. Aí a gente passa Colômbia, também o pau está quebrando. Equador, houve muita repressão. Bolívia, eles estão chamando novas eleições, Morales já disse que não vai participar das eleições. Argentina, o novo governo tomando posse, Uruguai, prestes a ser anunciado. Se o senhor pudesse ser um conselheiro, o que faria? Porque hoje a gente tem um governo brasileiro, só para fechar a questão, o chanceler falando em tirar o Brasil do Mercosul, que pode ser uma catástrofe para a indústria brasileira. Então, o Lula falando para a América do Sul, qual é a mensagem? Primeiro deixa eu falar uma coisa, quando o chanceler brasileiro fala uma bobagem dessa. Quando o Guedes vai nos Estados Unidos em off, ele comenta com o jornalista que pode ter o Aicílio e solta. Isso me chama a ter que observar a grosseria dessa gente. Essa gente tem que entender que a democracia não é um pacto de submissão, não é um pacto, sabe, de silêncio, a sociedade fica toda silenciosa e quem ganha as eleições pode fazer tudo? Não. Quem ganha as eleições pode fazer aquilo que está previsto em lei. Tem que respeitar o Congresso Nacional, tem que respeitar as instituições e o povo não é obrigado a aceitar a venda de todo o patrimônio público como eles estão fazendo. O povo não é obrigado a aceitar o desmonte das coisas que aconteceram nas universidades, da gente e tecnologia, não é obrigado a aceitar. O povo tem que ir para a rua se manifestar. Ah, mas o Lula está propondo agitação. Não, não. Quem propôs agitação nesse país foram eles. Eles, nas manifestações de 13 de julho de 2013, foram eles no impeachment da Dilma, eles propuseram agitação para derrubar o governo. Eu quero agitação democrática. O povo tem que ir para a rua e dizer não vai vender o BNDES, manda passar para o Congresso Nacional ou vamos fazer um referendo. Qual é o mal disso? Qual é o mal disso? Isso é democracia levada às últimas consequências. Eles têm que saber que democracia tem que limpar o ouvido para ouvir o que não gosta de ouvir. E eu ouvi. Eu duvido que tenha alguém nesse país que diga que eu não conversei. Eu só não ouvi o Bolsonaro porque ele nunca fez um discurso contra mim. Em oito anos que eu fiquei na presidência, ele devia gostar de mim. Ele devia gostar de mim. Ele devia saber que eu fui um puta do governo para as Forças Armadas. Ele devia saber que eu recuperei a Marinha, que eu recuperei o Batalhão de Engenharia do Exército que não funcionava mais. Então ele deve saber que eu tratei os militares com o respeito que eles precisam. Porque os militares, quando bem tratados, eles agem com muita sabedoria. falam da América do Sul. A América do Sul, o que ela virou? Ela virou quase que um... Ela recebeu uma injeção de direitismo que não estava previsto. Não estava previsto. O Lenin era amigo do Evo Morado, ou seja, ninguém em tanta consciência previa que depois de eleito ele ia fazer o que ele fez. Pouca gente previa que o Temer depois de eleito ouvia que se ia dar o golpe na Dilma que deu. Sabe? Eu não previa que o Evo fosse renunciar. Eu não previa porque a Bolívia vive o melhor momento econômico, o melhor momento social, tem a maior reserva da história e tem o governo mais pacificador da história. Sinceramente, eu não consigo entender as manifestações que houve contra o Evo Morales e não consigo entender a renúncia dele. agora me parece que a condição é ter eleições e ele votar e não pode votar e não pode concorrer. Eu acho grave, eu acho grave porque, veja, se perguntasse para mim, eu diria para o Evo não seja candidato a quarta vez porque eu acho que um dia a gente cansa, um dia a gente enjoa. Eu era contra para mim, eu fui contra por ele, era contra por Chaves, mas que a pessoa não tem que querer se perpetuar. De vez em quando as pessoas precisam saber o seguinte, eu não sou imprescindível nem sou substituível. Bem, então, eu sinceramente falei com o ministro dele esses dias, conversei com o Evo por telefone, me solidarizei com ele, mas acho que foi um golpe insano de uma extrema direita fascista que eu não sei o que queria lá. E eu também conheci o Meso, o Meso não era um troglodita. E me parece que quem deu o golpe também não gosta do Meso. Pois é, a coisa está degrimolando. O Chile, eu era amigo do Pinheira, eu era amigo do Pinheira, o Pinheira era um cidadão de direita civilizado. Ele me visitou depois que ele deixou a presidência, disse que queria ser candidato a presidente. Agora, essa manifestação contra ele já tinha havido no outro mandato dele, a juventude estudantil estava puta da vida porque tem que pagar e estava descontente e agora junta com os aposentados. E o que aconteceu deve servir de lição para nós. Significa que falta muito, muito para consolidar a democracia na América Latina e falta muito para a gente consolidar uma política social que transforma os latino-americanos em cidadãos. Quando é que uma pessoa é cidadão? Quando a pessoa levanta e toma café de manhã, almoça, janta, quando a pessoa tem direito de estudar, quando a pessoa tem acesso à cultura, quando a pessoa tem os bens materiais mínimos que precisa para viver dignamente. E nós ainda não permitimos que o povo tivesse isso na América Latina. Presidente, eu queria retomar que o senhor falava há pouco sobre as manifestações, que o senhor não está pregando manifestações, que o senhor está chamando, propondo que o povo se mobilize, mas não há pregação de violência, de quebra-quebra, quebra, essas coisas assim, como alegou o Guedes ao falar no AI-5 que o senhor citou. Ele disse o seguinte, ele e toda a extrema-direita nas redes sociais estão falando porque, né, em, digamos, manifestações e desordem e quebra-quebra que o senhor estaria pregando, né? Isso é o discurso do Guedes. Isso, a gente percebe que a sua liberdade criou neles um certo, um certo pânico. Olha, ele desacelerou, deixa eu só concluir, ele até diz que desacelerou porque está com medo de manifestações porque as manifestações são o senhor que chama. E o que eu lhe pergunto é o seguinte, há muitos sinais de que eles podem chegar, sabe, por desespero ou por, e também pela tentação autoritária que é nata, que é do DNA do Bolsonaro, há uma situação de ruptura, de golpe, de uso das forças armadas, de forma ilegal para, digamos, realizar o autoritarismo latente do Bolsonaro. O senhor receia isso? Eu receio. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não existo na política a partir de ontem como o Guedes. Eu não era um anônimo e um fantasma. Eu existo na política brasileira desde 24 de abril de 1975 quando eu verei presidente do Sindicato do Metalúrgico. De lá pra cá, eu participei de todas as greves, de todas as passeatas, de todas as campanhas, de todas as eleições. E participei de todos os protestos, inclusive na campanha do impeachment do Colo. E você não viu nenhum quebra-quebra. Você não viu nenhum quebra-quebra. Então é preciso recordar. Então essa gente precisa parar de ser ignorante. Essa gente precisa ler um pouco. Ou é macete. E essa gente vai perceber que é o seguinte, se a Igreja Católica convocar uma procissão e os religiosos saírem com aqueles negocinhos de vela cedo e eles vão dizer que a Igreja Católica está botando fogo no Brasil. É um absurdo. Por isso que eu falo que é uma questão de insanidade mental. Esse cidadão deveria ser punido por isso. Olha, Tereza, por que eu achei que nós estamos vivendo um momento de insanidade? Quando aquele Dallagnol vai para a televisão e fica uma hora e meia falando do PowerPoint e quando termina aquela grosseria toda ele diz não me peçam prova eu só tenho convicção ele deveria ter saído dali preso exonerado abrindo o serviço público. Quando o Moro você está lembrado que eu fui prestar depoimento eu falei Moro você está obrigado a me condenar porque a mentira chegou tão longe que não tem como botar atrás. Olha, ele me condena com base no quê? Infato indeterminado. Por quê? Porque ele não tem crime. Esse cara deveria ter sido analisado naquele momento. Acontece que a Lava Jato colocou medo na sociedade. Você sabe quanto medo teve o Congresso? Você sabe colocaram medo eles ameatavam fazer greve contra a Suprema Corte ameatavam fazer greve contra o Senado ameatavam fazer greve contra a Câmara dos Deputados ameatavam tudo e viraram quase que um poder paralelo. O senhor acha que a Lava Jato era articulada com o bolsonarismo nas redes sociais ou não tem elementos para isso? Eu acho que eles utilizaram porque virou uma coisa só. Essas milícias digitais. interessava utilizar a Lava Jato porque eu acho que eles eram ligados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Lava Jato. A Lava Jato. Hoje ninguém me tira da cabeça. Então, Tereza, essa insanidade toda de tentar ver crise em qualquer lugar, olha, passeata, eu era presidente, os médicos faziam passeata contra o governo. Os arrozeiros faziam passeata contra o governo. Você nunca viu me falar e aí sim, você nunca me falou nada. Olha, passeata é uma manifestação da sociedade. Agora, o que esses troglodistas querem? Não é pretexto para golpe? Não é pretexto para a cultura? Pode ser pretexto para golpe e eu acho que a sociedade tem que ficar alerta porque a sociedade brasileira não pode permitir mais golpes. Sabe, eu acho que chega de inocência no golpe da Dilma. Chega! Sabe, eu acho que nós fomos ingênuos. Sabe, eles foram caminhando passo a passo, passo a passo, mentindo uma mentira atrás da outra e uma mentira corroborada pelos meios de comunicação porque era unanimidade. Era uma coisa unânime. Sabe, até hoje até hoje não foi julgado o caso da Dilma na Suprema Corte. Até hoje não mostraram o crime que a Dilma cometeu. e agora é o seguinte, o Lula não pode falar porque o Lula está pregando a manifestação. Quebra, quebra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem um cidadão nesse país acostumado a fazer manifestação, eu tenho orgulho disso. Fiz a favor de tudo e contra tudo. Sabe, fiz. Contra e a favor. Agora é o seguinte, encontre um gesto meu que houve qualquer bagunça nesse país. Porque eu fui presidente da República, eu sei que eu não posso fazer coisas como se fosse um cidadão comum. Mas que o povo tem que se manifestar para defender a democracia nesse país. E para defender os bens públicos como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDF, a Petrobras, eles estão me vendendo aquilo que nós achávamos que era o passaporte do futuro desse país, de investimento em educação, em tecnologia, na saúde, de graça para os Estados Unidos, para empresas estatais de outros países. Ora, que estupidez é essa? Como é que a gente pode ficar quieto? Não dá para ficar quieto. Então, se o pecado que eu estiver cometendo for de gritar, eu peço força a Deus, porque essa garganta não vai parar de gritar contra as injustiças desse país. você falou que a luta que você fez perdeu três eleições, em vez de montar um grupo subversivo de guerrilha no Brasil tomar o poder, você montou um partido político, entrou no jogo institucional da democracia, recusou o terceiro mandato e a imprensa, queria falar da imprensa, a imprensa está falando agora de polarização, radicalização com um governo desse, como esse que a gente tem no horizonte, que é o Bolsonaro, que fala em AI-5, que fala em endurecimento do regime, o tempo todo. Você não acha que está na hora da imprensa fazer uma autocrítica? É levantador isso aí, mas só vem e corta. A imprensa poderia fazer autocrítica de todo o meu mandato, gente, de todo o mandato do Fernando Henrique Cardoso, que era 100% favorável, contra o meu, 100% contra. Eu, você sabe, eu respeito muito a democracia e a imprensa. Eu não peço favor para a imprensa, certamente eles não gostam de mim porque eu não vivia de jantar, de café, das contas. Certamente eles preferiam que ao invés de eu ir tomar café de manhã no Natal com os catadores de rua, de papel em São Paulo e com os moradores de rua, se eu estivesse num campo de golfe, numa roupinha branca, sabe, com estupinha carregando os meus tacos, eles não estavam brigando comigo. Então, eu acho que eles teriam que fazer autocrítica, sim. Aliás, eu acho, vou acabar de vocês, acho que a imprensa independente desse país deveria fazer uma denúncia contra a Globo por censura. A maior censura feita no Brasil hoje é da rede Globo de televisão, que há mais de 100 dias não divulga uma nota do Intercept dizendo que não tem prova. Mas quando o filho do Bolsonaro grava uma fita que não sabe ser verdadeira lá no condomínio, a Globo dá como se fosse verdade a fita do filho do Bolsonaro. E do Intercept ela não deu nada até agora dizendo que não tem prova. Manda fazer uma perícia. Imagina se fosse contra o PT. Já teria feito 500... Já teria feito 500 periças, já teria chamado 500 especialistas para falar os especialistas estão entendendo que o PT errou. Olha Globo, faça uma pesquisa para saber se o Gley está mentindo, se falaram ou não. Sabe por que a Globo não faz? Porque a Globo é responsável pela mentira da Lava Jato. E ela sabe que se desmontar a mentira ela vai passar maus bocados de credibilidade. Eu acho que era preciso fazer uma denúncia em algum fórum internacional que defenda a liberdade de imprensa sobre o comportamento da Globo na questão da Intercept. mesmo assim o senhor falou no discurso do PT agora recente que o senhor jamais caçaria a concessão de uma emissora de televisão. Será que esses grupos já estão assim fazendo, não digo autocrítica pública, mas no travesseiro um certo arrependimento porque eles têm que conviver com o presidente que ameaça tirar a concessão, que ameaça tirar a publicidade do valor econômico, que ameaça toda hora a Folha de São Paulo, toda hora tem ameaça à imprensa. O Bolsonaro ontem gravou um vídeo imitando o Trump porque o Trump tinha feito isso, ele pega lá os jornais e começa a agredir. É uma lógica que vem de fora. O senhor nunca fez isso. E o senhor acaba de dizer que jamais caçaria uma concessão. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais o que seria a sua política de comunicação. não, mas deixa eu te falar, eu iria abrir novas televisões, garantir mais televisão universitária, mais televisão comunitária e não fechar a televisão. Veja, eu penso que nós temos que fazer uma regulação nos meios de comunicação. Não, não, pergunte para mim qual seria, porque eu não sou um especialista em seu jornalismo. A agência reguladora é que faria isso que o senhor está sugerindo com a Globo, se nós tivéssemos uma agência reguladora. Temos que fazer, sabe, uma regulação. Nós fizemos um projeto quando ainda estava no governo, o Frank era o ministro, deixamos para que a Dilma desse entrada, não sei porque ela não deu entrada, mas o dado concreto é que nós precisamos regular os meios de comunicação. Nós não podemos ficar com a regulamentação de 1962, quando você não tinha nada do que você tem hoje. e nós não queremos fazer por conta própria que participe todo mundo para fazer uma regulação para que a gente possa fazer com que, inclusive, a verba pública destinada à publicidade seja efetivamente distribuída para todos. Eu acho que no tempo em que eu era presidente e que o Frank era ministro da SECOM, a gente avançou. A gente saiu de 348 meios de comunicação que recebia publicidade para quase 4 mil. Adotamos a mídia técnica. talvez a gente tivesse dado passos maiores, mas não demos. Então, nós temos que fazer isso independentemente de quem vai para o governo. O que não dá é o seu Bolsonaro achar que ele tem o direito de ficar ditando regras a toda a sociedade que só vale o que ele pensa, só vale o que ele acredita. Quando ele não fala, fala um filho. Quando o filho não fala, fala o outro. Aí fala o outro. Sabe, esse país não é uma fazenda, esse país não é um curral. Esse país não é um curral, não. Esse país é um país gigantesco. Um país de 210 milhões de habitantes, um país que tem uma boa base intelectual. Sabe, as pessoas têm que respeitar a democracia, têm que respeitar as instituições. Eles agora estão invadindo, mandando gente que não conhece nem o Cefete para ser reitor do Cefete. O cara chega lá como interventor. eu fazia durante oito anos, todo ano eu fazia reunião com todos os reitores do Cefete e da universidade. Era maravilhoso. Eles apresentavam a pauta, a gente atendia uma parte, no ano seguinte atendia outra parte e vivemos tranquilamente. É por isso que eu tenho orgulho, eu vou olhar para a Câmara do Estuquinha e dizer o seguinte, hoje nós temos nas universidades brasileiras, nas públicas, 51% dos estudantes negros e pardos, graças a uma política de inclusão na universidade brasileira. Presidente, só para a gente, antes de fugir desse assunto de comunicação... Eu estou falando demais, vocês podem cortar que eu não sei de me falar. Não, mas pegando o embalo... Não tem hora para acabar, desculpa. Pegando o embalo da discussão sobre o que fazer nas comunicações, amanhã estão se completando dez anos da Confecom, a primeira e única conferência nacional de comunicação já ocorrida no Brasil, convocada pelo senhor. E naquele momento foi criada a oportunidade para que ocorresse essa ampla discussão com todos os setores, todos os concessionários de rádio e difusão, Globo, Record, Bandeirantes, todos foram chamados e as entidades de comunicação, eu participei da Confecom como presidente da EBC, as propostas surgiram, o Franklin elaborou a partir exatamente de um monte, de muitas propostas que surgiram na Confecom e no entanto isso não teve segmento porque seu governo acabou e no da Dilma isso não prosperou. Então era para lembrar que nós estamos completando os dez anos da Confecom e aquele é o processo pelo qual se deve regular a mídia. O senhor fez o processo correto que é chamando todos, mas a mídia sabotou, as empresas privadas sabotaram a Confecom, sabe, nem Globo, nem Record, nem SBT, ninguém quis participar. Acho que participou a Bandeirantes. Só a Bandeirantes. Então, assim, foi criada uma oportunidade democrática de regulação no seu segundo governo. E a outra coisa é que, pensando no futuro que o senhor falou, como faríamos para ter uma mídia mais democrática, né, o, é, nesse momento o Bolsonaro acaba de também tomar uma medida muito danosa, né, nós criamos a EBC no seu governo, eu fui a primeira presidente, nós lutamos muito para aprovar aquele marco regulatório que o Temer desmanchou, acabou com o conselho, com a representação da sociedade. É claro que criar uma TV pública no Brasil levaria anos para ela ter, porque nós começamos com três canais apenas, e estarmos expandindo. O dinheiro era suficiente para manter, mas para investir em TV digital era pequeno demais, porque para manter gasta-se tudo, como é que você investe e cria novas estruturas. Então, a TV pública não chegou a estar madura e agora o que o Bolsonaro está fazendo, ele incluiu a EBC no programa de privatização, né, que eu acho muito danoso, gostaria de sua opinião, porque, embora ela não seja mais uma empresa de comunicação pública, quando isso tudo passar, essa fase de sombras passar, a gente poderia reconstruir o projeto de democratização com regulação democrática e com a pluralidade em que é importantíssima a existência dos canais públicos. agora vamos vender, eles vão vender. Olha, todo país democrático tem que ter uma rede pública de comunicação. Sabe, até para falar as coisas que muitas vezes as redes privadas não querem falar, que não tem interesse comercial, mas é importante que seja falado para o povo. Você não vai disputar concorrência, audiência, com a privada, mas você vai ter um público interessado em saber as coisas que estão acontecendo no país. Eu lamento, lamento profundamente, até lamento, Tereza, a gente não ter tido, sabe, mais ousadia para fazer mais coisas. A gente enfrentava um congresso adverso. E a mídia privada expandiu o projeto. E aí eu quero fazer um elogio, Tereza, que se não fosse você e a respeitabilidade que o congresso tinha para você, a gente não tinha nem criado televisão. porque quando nós criamos, nós criamos com um orçamento aproximadamente de 350 milhões de reais, que era o orçamento da Bandeirantes na época. E aí foi aprovado porque essa senhora aqui tinha muita respeitabilidade junto ao Senado e nós agradecemos dos senadores terem atendido o apelo dela e terem criado televisão. Mas depois passaram a dizer que era televisão do Lula, que era televisão do Lula. Pois é, e agora ela sabe o que ela faz, presidente? Eu já posso para a gente encerrar? Até peço desculpa por ter entrado nesse assunto, mas é um assunto que ele também aprecia. Hoje o Bolsonaro transformou, antes de vender, em uma TV Bolsonaro e ninguém fala nada disso, ninguém nunca chamou de TV Bolsonaro. E no seu tempo era a TV do Lula. Ele está fazendo aquilo de que fomos acusados no seu tempo. É isso, mas é isso. Agora tudo isso, viu, Tereza, eu fico assim, olha, eu acho que a sociedade vai aprendendo de porrada em porrada a gente vai aprendendo como é que é a coisa. eu acho que quem sabe o Brasil precisasse de um Bolsonaro para valorizar um pouco a democracia. Minha mãe dizia, a gente só quer essas pessoas, quando as pessoas morrem, não estou mais. então, eu acho que o governo Lula e Dilma, o governo do PT, fizeram um bem tão grande a esse país. Foi um salto de qualidade tão grande nos de baixo, naqueles que outrora pertenceram a senzala, sabe, que eles não admitiram isso. É muito, é muito puxado, meu caro Conde, você chega no aeroporto de Congonha, está cheio de pobre para embarcar. Ex-pobres. Ex-pobres, não tão pobres mais. É classe C. Eles não querem isso, e essa é uma coisa gravíssima que aconteceu no Brasil, e nós temos que dizer que só tem, eu digo, só tem sentido o PT existir por conta disso. Está muito claro no seu discurso, é muito legal. Só tem sentido, eu agora vou fazer um discurso sobre a igualdade, sobre desigualdade. vou falar disso, mas vou passar para o Conde, presidente, vou pedir para a gente fazer várias perguntas com respostas mais curtas, porque o pessoal já está cobrando horário, a gente vai segurar. Fala, Conde. Eu vou ser curto. Fala, Condeão. Redes sociais, vamos falar de redes sociais um pouquinho. Isso. Eu acho que você fez um fenômeno de organizar o sentido público, político do país antes da internet, coisa que vai acontecendo agora de maneira errática com a tecnologia, com as plataformas digitais. Ou seja, o algoritmo Lula dos anos 80 e 90 politizou o povo brasileiro, só que agora a gente tem um fenômeno novo, que é um fenômeno que está sendo instrumentalizado por essa direita. Como você está olhando esse fenômeno, com a sua assessoria, para enfrentar a questão, por exemplo, de usar as plataformas de maneira democrática. Eu acho que é isso que é a contribuição que você ainda vai produzir para o país. Quando eu não sou especialista, mas eu acho que nós temos que olhar com muita atenção, porque ao mesmo tempo que tem uma possibilidade extraordinária de permitir que a sociedade avance no conhecimento nesse país, no recebimento de informações, ter muita sacanagem, ter muita podridão. Como minha mãe dizia que a mentira anda de avião e a verdade anda como parte de tartaruga, nós precisamos um dia chamar toda a inteligência que cuida da rede social para discutir que tipo de regulação pode ser feita para a gente evitar... O mundo está debatendo isso. para a gente evitar a podridão e a manipulação. Mas como combater essas feitas neste momento, antes, quer dizer, é no presente. Nesse momento, o senhor e o PT, por exemplo, continuam sendo alvo de uma pancadaria nas redes sociais por parte das milícias digitais do bolsonarismo. Como responder isso? Agora... Eu acho que nós ainda não estamos preparados para enfrentar isso. Não estamos preparados. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. porque o Trump continua fazendo tudo que fez durante a eleição. A Hillary Clinton está falando em punir o Facebook, presidente. Deixa eu pegar uns pontos porque senão não vai dar tempo porque tem muita pressão aqui. Café? Dá um cafézinho quente. Cafézinho, cafézinho. É melhor aqui. Teve o Congresso do PT, Glaze Hoffman reeleita presidente quatro anos à frente do partido e o Haddad está sempre ao lado do senhor nessas viagens. Eu queria perguntar qual vai ser o papel da Glaze, qual vai ser o papel do Haddad nesse novo momento e a Glaze fala assim, o candidato que nós queremos é o Lula mas claramente o Haddad está sempre ao seu lado e ele também se colocou numa entrevista como um ativo para o futuro. O senhor é o candidato em 2022, será o Fernando Haddad, vai depender das circunstâncias, como é que essa questão vai se colocar? Eu só posso dizer o seguinte, foi um bem para o PT a reeleição da Glaze, ao contrário do que algumas pessoas dizem, eu acho que a Glaze é um bem para o PT. Segundo, o Haddad é um bem para o PT. não é todo partido político que se dá o luxo de ter um quadro da envergadura do Haddad. Obviamente o Haddad não tem o traquejo de um militante histórico do PT, sabe? Mas o Haddad é um cara suficientemente inteligente para aprender as coisas com muita facilidade. E depois, pensando em eleição, o PT tem vários governadores de Estado que talvez possam ter pretensão, nós temos o Flávio Dino que é uma pessoa que tem tido um papel importante. Mesmo fora do PT, nesse caso. Você tem o Ciro Gomes mesmo xingando o PT toda hora e o Lula, sabe? É um cara que você de bem em quando precisa levar em conta e conversar, você tem outra pessoa. Agora, o Haddad é um candidato de potencial. Ora, eu não posso dizer a tuja que eu sou candidato. Eu vou estar com 77 anos. Embora eu diga que tenho, sabe, experiência de 74, energia de 30, tesão de vida, sabe? Obviamente que eu sou um cara que me cuida. Eu sou um cara que estou apaixonado, sabe? Pretendo casar e pretendo cuidar da minha mulher. Se eu ficar metido na política, eu não vou cuidar tanto dela, assim. Mas eu também não vou descartar. Porque, olha, na hora que o cavalo passar ensilhado, sabe? Quem estiver melhor preparado para subir no cavalo, tu fuma. Mas eu estarei feliz de ser cabo eleitoral de um companheiro da qualidade do andado. Estarei felicíssimo da vida e me contentarei. E se chegar ao governo, eu tenho certeza que ele será... De qualquer maneira, é importante que o senhor tenha os direitos políticos, que tenha a liberdade plena. Eu quero recuperar meus direitos políticos. Eu quero recuperar porque eu quero ser vetado pelo povo e não por um juiz. presidente. Então, eu quero... O Bolsonaro até pode me ajudar. Bolsonaro, não fica com medo de disputar. Você pode me ajudar aí, olha. Faz uma disputa que, sabe, você ganha, porra. Isso, presidente. Eu não quero ser cerceado, sabe, pela justiça. Eu quero conquistar meu direito de ser candidato à presidência pública, embora possa não ser. Com a sua extraordinária e reconhecida intuição política, o senhor sabe que a esquerda sozinha não vai derrotar essa sanção da extrema-direita, esse quadro que está criado. O senhor governou em alianças ao centro, exatamente porque o PT também, naquele momento, em 2002, depois de 2006, também não tinha forças sozinho para conquistar a presidência, mesmo depois na Dilma. Em que hora o senhor vai conversar com as forças de centro? Deixa eu dizer uma coisa, Tereza, para as pessoas entenderem bem. Primeiro, uma pergunta anterior de que eu saí da cadeia para polarizar. Olha, Deus queira que eu seja o polarizador. Polarizar é da política, né? Porque, veja, não existe nenhuma disputa política no planeta Terra de que não seja quem ganha, quem polariza. Sabe? Quem não polariza não vai nem para o segundo do mundo. É que eles usam pejorativamente. Então, veja... Eu gosto de falar, polariza quem pode. O Bolsonaro polarizou. O Alckmin não polarizou positivamente. O PT polarizou. O PT polarizou em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Por que não polarizar em 2022? Polarizava com o PSDB, o PSDB perdeu isso para a extrema-direita. Polarização é uma coisa da política. Quando o PSDB toma a atitude que tomou e desaparece, não vai polarizar nunca. A segunda coisa é a seguinte, veja, no processo eleitoral, Tereza, você trabalha com matemática também. Veja, eu, quando fiz a carta por brasileiro e me auto-declarei no Linha Paz e Amor, é porque eu tinha perdido três eleições com 30%. e eu precisava dizer para o povo, sabe, que acreditava na minha campanha, que eu não ganhava com 30%, eu precisava ter 30% mais 20%, então eu precisava de 51%. Então eu tinha que procurar onde? Não na esquerda, onde eu não tinha, que era o setor de centro. E fui procurar. E fizemos a nossa aliança, trouxemos o Zé Alencar de vice e ganhamos as eleições. A mesma coisa foi em 2006, eu mantive a mesma chapa, em 2010 fizemos com o PMDB, em 2014, eu já não queria mais o PMDB na chapa. Em 2014, eu queria o Eduardo do Campo de Viz. Por quê? Porque eu tive uma conversa com ele na Colômbia e eu cheguei a dizer para ele que seria importante ele ser o vice da Dilma e em 2018 ele seria o candidato a presidente da República. Eu não sei se ele não quis acreditar, se ele achou que o PT não ia aceitar isso e ele então resolveu se lançar candidato. Ele truncou. Por que eu não precisava do PMDB? Porque a Dilma não precisava mais de tempo de televisão. A Dilma já era por demais conhecida. Então, você aliança é uma necessidade para você ganhar e para governar. As pessoas falam como é que você se aliou a tantos partidos políticos. Eu fui eleito presidente da República, eu tinha apenas 91 deputados. eu precisava de 257 para ter maioria simples. E você tem que compor. Se você não quer compor, não seja candidato. Eu vejo todo dia o Bolsonaro dizer não, porque não tem dando o que se recebe, não tem o que ele faz todo dia. O que ele faz todo tanto dia? Libera emenda. Libera emenda para aprovar as coisas. O que está acontecendo é que como ele é frágil, ele é frágil, sabe? E o partido dele é quase que uma representação militar. O que ele faz? Ele deu ao Rodrigo Maia o papel do primeiro-ministro. O Rodrigo Maia faz uma crítica a ele, faz uma crítica ao Guedes e aprova o que eles querem. Faz uma crítica a ele, ao Guedes e aprova o que eles querem. Ele dizia para a sociedade, eu sou o homem da venda aqui. Vai lá, Condão. Vamos lá? Falar de mundo. Eu entendo o Lula como cidadão do mundo. Sei da paixão, do extremo vínculo que ele tem com o povo brasileiro, com a formação, mas acho que transcende. Eu queria saber se você está pensando nisso, quer dizer, viajar, você é cidadão honorário de Paris agora. A África, quer dizer, o sonho que você realizou de fazer parcerias com o continente africano, com o Brasil, como é que é isso? O Lula não é um cidadão do mundo? Olha, eu acho que eu sou um cidadão de Caeté, de Gareú. É o meu limite. Obviamente que eu, por conta da bondade do povo brasileiro e por conta da importância do Brasil, eu consegui extrapolar a fronteira. Acho que qualquer presidente do Brasil que tiver juízo, ele tem que ter uma importância privilegiada com a América Latina, você tem quase 16 mil quilômetros de fronteiras, sabe, na América Latina, só não tem fronteira com o Chile e com o Equador. Você tem fronteira com a África, porque o nosso adversário é o rio chamado Atlântico, sabe, que você tem de Cabo Verde, ou melhor, da cidade do Cabo até Cabo Verde, você tem todos esses países fazendo fronteira com o Brasil, sabe, só tendo como estrada o Oceano Atlântico. O Brasil tem uma dívida histórica com a África que a gente não pode pagar, sabe, em dinheiro, você tem que pagar em ajuda, em solidariedade, em transferência de tecnologia. Quando eu levei a Embrapa para Gana, para Gana, o que eu imaginava? Era que toda a savana africana, ela tem o mesmo potencial produtivo que tem o Centro-Oeste brasileiro. Então, eu imaginei, ela poderia a Embrapa ajudar. Quando nós levamos a fábrica de remédios retrovirais para Moçambique, é porque a gente queria ajudar a combater a AIDS. Quando nós levamos a Universidade da Beta para Moçambique, era porque a gente queria aqui, sabe, pagar a dívida que a gente tem como africano, fazemos uma dívida histórica de 300 anos. e nós temos que pagar com gestos, com solidariedade. Ah, bem, eu, eu, acho que esse é o papel do Brasil, o Brasil tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos, o Brasil tem que ter uma boa relação com a Rússia, com a China, o Brasil não pode ter relação de dependência. A gente percebe que você não se desvencilha do Brasil, né, está muito conectado, você pensa no Brasil e no mundo. A minha importância é por conta do Brasil, o Brasil é importante, é muito bom a gente ser bom, é muito bom a gente gostar de fazer coisa boa, então, tratar os outros bem, sabe, dizer para o Evo Malalê, eu não quero brigar com você, pelo amor de Deus, se eu tivesse que brigar com alguém, era com o Bush, mas não com você, sabe, vamos ficar de boa aqui, eu não quero brigar com o Chávez, eu não vou brigar com você, por que o Brasil tem que ser duro com o país africano? Então, olha, o Brasil tem uma relação com a China excepcional, com a Índia excepcional, com a Rússia excepcional, com os Estados Unidos excepcional, com a Alemanha, sabe, o Brasil, o Brasil efetivamente conquistou os corações do ano pelo gesto e pelas nossas atitudes. E hoje está assustando, presidente, olha só, eu quero fazer uma pergunta sobre a economia, enquanto vocês falavam, olhavam a cotação do dólar, 4,26, maior cotação da história. Antes, o senhor tomou a posse, em 2002, foi a 4 também, as pessoas falavam que seria o caos, e depois o seu governo foi criticado porque o real se valorizou demais, eu me lembro, em 60, em 70, em 80, falavam que ia haver desindustrialização. Bom, o que aconteceu? A Bolsa de Valores bombou, o Brasil virou grau de investimento, e eram em 60, em 70, em 80. Depois teve desvalorização com a Dilma, mas não é esse ponto. Agora, com 4,26, tem gente do mercado dizendo, ah, não, está subindo porque o Lula está solto. Eles inventam essas narrativas. Eu queria resgatar essa memória, de real valorizado, de banqueiro dizendo que era o melhor momento do Brasil em 500 anos, de capa de revista dizendo, olha, nunca fomos tão felizes. O senhor acha que é possível ter uma reconciliação sua? Com os empresários, com esse mercado financeiro, ou não? Olha, deixa, aproveitando esse momento agora, 4,26. Deixa eu dizer uma coisa para você. É engraçado porque de vez em quando as pessoas, para negar o mérito do meu governo, eles dizem assim, ah, o governo do Lula foi bom porque teve um boom de commodities. Pois bem, o meu boom de commodities, o dólar estava a 2, a 2,60. Hoje o dólar está a 4,25. Significa que se os caras estão exportando a mesma quantidade de toneladas que exportavam no meu tempo, que estão exportando mais, vai arrecadar o dono. Então não é o problema do boom de commodities, o problema é do boom, sabe, de humildade de distribuir parte do que se ganhou. porque de 1950 a 1980 o Brasil cresceu em média 7% ao ano e não houve boom de desenvolvimento, não houve política de distribuição de renda, não houve aumento de salário mínimo. Então o que eu acho é o seguinte, olha, eu queria, não sei se o Guedes está pensando agora falando bobagem, mas eu queria que o Guedes ouvisse, queria que o Bolsonaro ouvisse, que os banqueiros ouvissem. Tem duas palavras mágicas para que a gente tenha sucesso na economia. Uma delas é a palavra credibilidade. Você que é linguista, por favor, sabe, credibilidade. E a outra é previsibilidade. Se você não tem credibilidade e se você não tem políticas previsíveis, ninguém acredita. Por que que o investidor estrangeiro vai investir aqui? Ele não tem confiança. Ele não tem confiança, não tem por que investir e também porque não tem demanda interna. O povo está comprando um pouquinho porque liberaram R$ 500 do fundo de garantia, mas não tem demanda para investimento. Sabe quando é que as pessoas começam a investir? Quando as pessoas percebem que a procura por produtos é maior do que a demanda. Então o cara fala, porra, vou colocar dinheiro aí, vou investir em alguma coisa. Mas você tem um governo que não investe porque não acredita nele. Você tem um ministro da Fazenda que me parece que não conhece nada porque adotou como modelo de desenvolvimento um país como o Chile. O Chile exportador de cobre, de kiwi, ser modelo para um país que tem 210 milhões de habitantes. É uma cretinista. Uma vez eu fui no departamento do Estado dos Estados Unidos com Marco Aurélio Garcia nos anos 90. Eu cheguei lá e o cidadão que estava lá deveria ser aluno do Guedes e falou assim, candidato, você tem que adotar o modelo do Chile. Eu falei, companheiro, pelo amor de Deus, companheiro, se eu conheço o Chile, conheço o Brasil. O Chile é um país que só tem cobre que o i para exportar. O Brasil é um país grande. Pelo amor de Deus, não fica querendo que o Brasil adota o Chile como modelo. O Brasil tem que adotar como modelo a Chile nos Estados Unidos, da Rússia, Índia, algo do seu tamanho, gente. Pelo amor, vou parar com a milha eleitona de meio de conta. Ah, o Haiti está crescendo mais do que o Brasil. Você sabe, essa gente é de uma má fé e de ignorância. Então, se você tiver credibilidade e previsibilidade, se você tiver demanda e as pessoas perceberem que tem um crescimento, que o povo está querendo comprar, vai acontecer investimento, gente. Vai acontecer investimento. Agora, com essa grosseria de governo não vai acontecer investimento. Não vai. Então, é triste, é triste, nós vamos já para três anos de frustração no crescimento econômico. Daqui a pouco vai crescer, porque poço que seca um dia volta a ter água. Claro. Mas, não vai ter água suficiente para irrigar a lavoura das necessidades brasileiras. Eu fico aqui, o Atuxo, eu fico meio chateado porque dá a impressão que eu estou torcendo para não dar certo. Não. Eu quero que todo mundo saiba, se não der certo, quem paga o pato é o povo. E eu acho que o povo tem o direito de ser tratado com decência qualquer que seja o governante. é bom o Fernando Henrique Cardoso estar me ouvindo, porque o Fernando Henrique Cardoso poderia ter um papel mais decente na história brasileira. Ele poderia ter. E o Fernando Henrique Cardoso, sabe, o ódio que ele tem do PT, o ódio que ele tem do PT é porque ele não conseguiu suportar o meu sucesso. Se eu tivesse fracassado, ele estava coitadinho do operário, coitadinho do operário, sabe, nós deixamos ele ganhar, mas não deu certo. Não. e ainda que eu fui receber um título de doutor Olor de Casa nasci expou e ele não, puta merda, ele não deu. Aí não deu pra iludir. Aí não deu. Então é o seguinte, as pessoas precisam parar parar de ser rancorosas e raivosas. No Brasil precisa voltar a ter paz. Eu dizia pro Chaves, pro Evo Morales o seguinte, só é possível a gente voltar a fazer um país crescer se ele tiver paz. Ninguém que está querendo guerra, ninguém que está querendo guerra, brigar, está pensando em bondade. Então, eu não sou uma invenção. Eu tenho 50 anos de vida política nesse país. E todo mundo sabe o que eu fiz, porque tudo o que eu fiz é público. Não tem brincadeira na minha vida. Ou seja, eu acho que vocês que estão governando o país não sabem cuidar do povo pobre. Não adianta virar evangélico, não adianta empurrar o Jordão se bezer. Não é assim que se cuida. Você pode ser católico, pode ser evangélico, pode até ser seu. Se você for um homem de coração bom, você governa esse país com decência. E o país está precisando de gente que governe com decência, pensando em todos, mas sobretudo naqueles mais necessitados. É por isso que eu estou aqui com vontade de brigar. Agora as pessoas falam que o Lula votou nervoso, ele está radical. Não. Eu fico imaginando a cena que eu faço é o seguinte, um escravo no pelourinho, sabe, condenado a 1.500 chibatadas. Cada dia 50 chibatadas. Depois que ele, sabe, era arrebentado, chibatada, pegava sal com pimenta e jogava na bunda dele. Não sei pra quê. Aí queria que ele ficasse calmo, ainda que ele agradecesse ao senhor de engenho, sabe, porque botou sal. As pessoas me prenderam 15, 80 dias. As pessoas me contaram mentiras a meu respeito. As pessoas mancharam o nome que eu construí ao longo de 74 anos e que era o Lula tem que ser bonzinho. O Lula tem que, sabe, ele não pode brigar com ninguém. Eu não descanso enquanto no papá que houve uma mentira contra mim. Não descanso. Mas o senhor está até muito bonzinho, viu? O senhor está muito bonzinho. A produção só liberou mais uma pergunta da Tereza, uma do Conde e um fechamento. Mas a gente pode continuar. O senhor é que manda, Tereza. Não, muito rapidamente. Como cidadão do mundo, como dizia o Conde, o senhor decidiu não ir à posse do presidente Fernandes na Argentina, mas vai fazer uma viagem internacional, reconectar aí com o palco global. Ô, Tereza, eu nem tirei passaporte, porque eu não sei se você sabe, na semana que eu fui preso, roubaram o carro dos meus meninos lá e levaram a minha pasta e também o passaporte. Eu não tirei, mas eu vou tirar. Eu vou no bom tempo, como eu não? Bom tempo? Bom tempo. Bom tempo. Vou tirar um passaporte. Eu não quero mais passaporte diplomático, eu vou tirar um passaporte verde como cidadão comum. Eu vou tirar, porque eu não sei se eu vou viajar, eu tenho que receber o meu título em Paris, talvez eu vá no ano que vem. Visitar o Papa? Quem sabe eu já tenha casado, quem sabe eu já aproveito uma luazinha de mel em Paris. Mas não vai ter aí. Mas o Papa, o senhor pretende visitar o Papa? Porque a gente já está passando por uma aprovação, ver se me aguenta, sabe, na minha vida política para depois decidir. Certo. Mas eu quero viajar, eu não vou na posse do Fernando, porque posse presidencial é uma coisa muito complicada, sabe, é muita autoridade, é muito, sabe, um ex não tem que estar fazendo lá, sabe, um ex é que não vá do chinês, ele não cabe em determinados... Você perguntou sobre o Papa, se o senhor pretende. Ah, eu tenho vontade de visitar o Papa, eu tenho vontade, eu, obviamente que o Papa tem uma agenda complicada, ele não é obrigado a ter facilidade, mas se eu for fazer uma viagem, eu quero encontrar com o Papa e agradecer o papel que ele está tendo, sabe, de tentar criar uma harmonia entre os religiosos do mundo, sobretudo o católico. Eu só, eu queria, como última intervenção, trazer um recado, de 60 mil seguidores das minhas redes sociais, mandaram muitas mensagens, vou passar tudo para a assessoria, eles ficaram muito felizes da gente se encontrar e a comunidade 247 também e dizer que, eu queria dizer para vocês, quer dizer que estão assistindo a gente aqui, que eu nunca vi uma pessoa tão, com tanta energia, tanta energia, com tanta disposição e eu diria que até é quase uma barbada a sua presença em 2022 nesse momento. Ô, Conde, deixa eu te falar, como você vai ficando com uma certa idade, você vai gostando mais da vida, quando você tem a tua idade, você acha que nunca vai chegar a ver disso, então você não se cuida, você bebe bebida de má qualidade, sabe, você, fuma charuto de má qualidade, eu não estou fumando mais, mas quando chega na minha idade, eu tenho consciência que o tempo que eu tenho para frente é bem mais curto do que o tempo que eu já fiz, então eu tenho que me cuidar melhor, sabe, eu preciso cuidar da minha agenda porque a minha agenda é muito, é muito, é muito pesada, mas eu, você veja, hoje eu não fiz ginástica porque a janela já chegou de Curitiba, mas ontem eu andei 9.700 metros numa esteira, sabe, faço alongamento para cuidar da vida, meu filho, então eu, eu quero viver o máximo possível, eu às vezes fico brincando que eu quero viver 120 anos porque já nasceu o cara que vai ter 120 anos e eu fico pensando por que não eu? Por que não eu? Então, eu estou nessa, eu quero, Atuja, dizer para você o seguinte, olha, eu estou com muita disposição de continuar a luta nesse país, eu quero conversar com muita gente, eu agora quero encontrar com os economistas novos, já falei com a Luiz Mercadão de fazer uma reunião, eu quero trazer o Eduardo, Moreira, quer trazer outras figuras para a gente conversar e tentar pensar uma coisa para o Brasil, sabe, uma coisa que seja coletiva, sabe, o PT já deu demonstrações que o PT tem competência para fazer as coisas e depois se a gente chegar à conclusão de que em 2022 o candidato tem que ser uma outra pessoa, o PT tem que estar aberto para apoiar outra pessoa, não tem essas coisas diversas, o que não dá é para o PT pagar o preço de tentar ser excluído por ser o maior, sabe, por ser o mais importante, o Palmeira, o Palmeira brigando com o Flamengo, ah, você não pode ganhar sozinho, deixa eu chegar, não, o Flamengo ganhou porque é o melhor, sabe, então, na política é assim, eu quero que as pessoas saibam o seguinte, eu converso com quem tiver que conversar, eu não tenho veto a conversa, não tenho veto a conversa, sabe, obviamente que eu não vou jogar a conversa fora, jogar a conversa afiada, na medida que eu tiver que conversar, eu quero visitar o Brasil, eu quero visitar a universidade, eu quero conversar com os jovens, eu quero visitar a porta de fábrica, eu quero visitar a agricultura, eu quero visitar o Brasil, eu quero ter debate com empresários, eu não vou cobrar nada de empresário não, porque os empresários não tiveram coragem de defender a vítima da Lava Jato, não tiveram coragem de defender, sabe, o desemprego de mais de um milhão e duzentas mil pessoas que perderam emprego nesse país, sabe, por que eu vou querer que me defendam? Mas independente disso é o seguinte, eu acho que esse país tem jeito, esse país pode ser reconstruído, pode voltar a ser grande, pode voltar a sorrir, pode voltar a gerar emprego, pode voltar a gerar felicidade, que é o que eu mais adoro isso, fazer a família se reunir sem briga, também de uma coisa, eu e Frechico, o Frechico sempre foi do partidão, eu fui do PT, eu falava para o Frechico, você vai em casa, a gente não discute política, hoje não, discute, por ignorância, porque se for esperto, não discute, eu sou do PT, você é doce do partido, você vai na minha casa, vamos beber, vamos falar bobagem, vamos falar de tudo, menos de política, aí não tem briga, eu acho que é preciso fazer isso, para a gente retomar o caminho da paz nesse país, o funcionarista é o seguinte, o Lula Lula não vai brigar, Lula não fará jogo rasteiro, não fará jogo rasteiro, Lula fará política, que vocês estiverem preparados para a política de nível superior, conte comigo, se não tiver, meu caro, vou brigar sozinho. Presidente, a gente vai ter que encerrar, eu vou aproveitar que a gente está com 13 mil pessoas ao vivo para agradecer ao público, a todas as pessoas que estiveram aqui, ao Gustavo Conde, Tereza Cruvinel, que vieram, e dizer que, olha, para a gente foi muito gratificante saber que o senhor nos assistia nesse tempo todo, e que nesses anos aí a gente sustentou duas verdades históricas, basicamente, que a Dilma foi vítima de um golpe de Estado, e que o senhor foi, e é, ainda um preso político que não tem a liberdade plena reconhecida, então agradeço ao público, enfatizo a necessidade de assinaturas, de membros, o presidente Lula prometeu que vai se tornar assinante, então vai assinar o 247 também, então agradeço demais a todos vocês que aqui estiveram, lamento a gente não ter, a gente não poder continuar por mais tempo, porque daria mais horas e horas e horas. Mas deixa eu só dizer uma coisa, eu quero que o público saiba que eu não tenho como pagar a gratidão que eu tenho a vocês, porque eu acho que o 247 foi de uma solidariedade comigo excepcional, obviamente que todos foram, mas, sabe, eu, Atos, não tenho como pagar, a quantidade de vezes que vocês abriam a boca para falar Lula livre, para defender, para defender a Dilma, para defender a democracia, foi muito grande, então, eu acho que vocês hoje são uma necessidade ao Brasil, não é vocês que precisam do Brasil, é o Brasil que precisa de um instrumento de comunicação da qualidade do 247. Muito obrigado, presidente, obrigado, Conde, obrigado, Tereza, parece que o Conde vai encerrar tocando o violão, a produção pediu o violão, se fosse colar esse momento aí, uma coisa que eu tinha pensado, você ia tocar o Desesperar Jamais, mas aí é com você, você que mora. Essa letra é linda, a música do Lenin, vou tomar um pedacinho para vocês aqui. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsão. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O tempo vai ficando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida não para. Mesmo quando o vento vem muito mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Bonito, hein? Valeu, Conte. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, professor, querido. Muito bom. Obrigado. Obrigado, querida. Valeu. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Isso aí. Muito bom. Beleza. É? Obrigado.